Fala nação, tudo bem? Aqui é o Olivinha, jogador de basquete e o Flamengo me convidou esse ano para participar do Amigo Oculto. Então vamos ver quem que eu tirei agora. Boa, bacana, bacana. Vamos lá que eu vou dar umas dicas para vocês agora. Quero ver se vocês vão saber quem que eu tirei. Ela é bem alta, tem 1,87m, ela é mineirinha e chegou esse ano aqui para a equipe do Flamengo de vôlei. Acho que agora ficou fácil. Eu tirei a Malu, jogadora de vôlei, grande jogadora de vôlei que está ajudando a equipe do Flamengo esse ano. Ela pediu igualdade social. Então eu estou doando para a instituição esse par de tênis aqui que me acompanhou na temporada passada, onde eu fui campeão do NBB e no início dessa temporada eu fui campeão carioca utilizando esse tênis aqui. Então espero que gostem e já aproveitando a oportunidade aqui, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos os rubro-negros aqui e para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Espero que tenha um ano de tanto sucesso quanto o Mengão que não teve nesse ano agora. Beleza? Tamo junto. Um beijão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.